Bom, quer se apresentar? Agora valendo. Valendo, gostei. Sou Devatara, terapeuta sistêmica vibracional com foco em relacionamento e sexualidade. Eu sou Rodrigo Fagnoni, estarei aqui como host fazendo perguntas e provocações. Vamos ver até onde a gente consegue. O tema do programa, quer falar alguma coisa antes? O tema do programa hoje é falar sobre relacionamento saudável e responsabilidade afetiva dentro das relações. E vamos ver o que sai de interessante aí dentro dos nossos recursos internos para abordar esse tema. Aproveitar e começar pelo começo, o que é um relacionamento saudável? O relacionamento saudável, eu acho que parte do princípio, o quanto está sendo bom para o casal, para os dois. O que é saudável para cada um? O quanto está sendo verdade para o casal? O quanto está tendo respeito ali entre a individualidade da pessoa, os valores da pessoa? O quanto ela está sendo fiel a ela mesma, ela não está se perdendo? Onde tem diálogo saudável? Quando não tem aí abusos de todas as formas, desde abusos emocionais, desde abuso financeiro. Então assim, quando tem muito respeito. Saudável é a partir do momento que eu abro mão dos meus valores, eu abro mão daquilo que me faz bem para estar agradando o outro, para estar me encaixando de uma certa forma na realidade, nas expectativas do outro, não faz tanto sentido. Então, essa questão do relacionamento saudável é uma linha muito assim, que tem que estar sempre conversando. Por isso que o diálogo de um relacionamento saudável é a base de tudo. Total. Dá para dizer então que quando a gente está dentro de um relacionamento saudável, a gente consegue ser quem a gente é? Essa é a ideia, porque a partir do momento que você perde a sua essência, você começa a se desfazer daquilo que você é, começa a criar uma outra identidade para você caber nas expectativas do outro, você literalmente não faz mais sentido aquele relacionamento, você realmente passa a se perder. E é tão sutil isso, Rodrigo, porque às vezes acontece de uma maneira... Você vai abrindo mão de uma coisa aqui, você vai abrindo mão de uma coisa ali, você vai tentando agradar aqui. E quando vê, você já se perdeu de você. Então, é muito importante. Amigos. Ter uma base de amigos. A base que a gente fala assim, uma base de... Sua base de amigos. Fugiu o nome. Sua rede de apoio. Eu chamo de rede de apoio. Isso, a rede de apoio que ajuda bastante nesse momento, porque às vezes você se perde e você não percebe que você está se perdendo. É aquela coisa. Você está num relacionamento abusivo. Todo mundo percebe, mas às vezes você não percebe que você está num relacionamento abusivo. E às vezes esse abuso é só de a gente deixar de fazer o que gosta, né? Exatamente, porque é sutil. Nossa, largar a faculdade. Largar pequenas coisas que te dão pequenos prazeres, porque às vezes não é valor para o outro. Então, assim, é muito sutil mesmo. Então, é aquela coisa. Orar e vigiar todos os dias. O quanto está fazendo sentido para você. O quanto os dois estão caminhando juntos dentro desse relacionamento em pró de um valor, em pró de um objetivo em comum. E você entende que a comunicação é a chave para uma relação saudável? Ou ela é só um elemento importante? Qual é a chave para a gente chegar nessa? Olha, achar além da comunicação com o outro, você se comunicar de uma forma assertiva, ter também a verdade, sua verdade respeitada, o autoconhecimento. Porque se você... Não adianta você só falar. Se eu falo, 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 mas se eu não falo de uma forma que a outra pessoa consiga me entender, que é onde entra muita comunicação não violenta, ou se é só uma conversa sem... Sem uma intenção de fato, só conteúdos, 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 ali sem realmente ter um foco nesse diálogo, acaba sendo mais o mesmo. Então, realmente, é traçar metas, conversar, ter muito claro os valores do casal. Qual é o valor do indivíduo? Quais são os meus valores? Como Priscila, como Deva, quais são os meus valores como pessoa? Quais são os meus valores dentro de um relacionamento? Quais são os valores do casal dentro do relacionamento? Então, tudo isso é muito importante, ter essas caixinhas muito bem... Bem colocadas, assim, bem respeitadas para o relacionamento ser extremamente saudável. Assim, vai ter dias que você vai estar mais estressada, com desafios, vai ter dias que o seu companheiro ou a sua companheira vai estar... Então, assim, flexibilidade, respeito, entender que tem dias que a gente não vai estar bem todo dia, e está tudo bem, entendeu? A questão é, quais são as ferramentas, o que eu vou fazer com esses dias ruins? Como que eu vou me adaptar? Qual vai ser o meu comportamento? Qual vai ser o diálogo? Qual vai ser os combinados? Outra chave importante para essa questão do relacionamento saudável são os combinados, os acordos e combinados. Essa é uma parte que eu acho muito divertida, eu chamo de negociação. E é interessante que a gente faz muitos combinados, principalmente quando está se conhecendo, e às vezes a gente faz de forma discreta, tipo, ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, não tem uma conversa realmente, tipo, ah, vamos fazer assim ou vamos fazer assado. E com a Priscila, com outra Priscila, que é a minha companheira, eu aprendi uma coisa que para mim era muito louca, que é desfazer combinados. Então, acho que também, assim, isso eu aprendi muito com ela, porque a gente faz combinados, a gente espera que eles sejam cumpridos, mas às vezes chega na prática, chega ali no momento, a gente percebe que não tinha nada a ver com o que a gente pensou. E eu queria que você comentasse também, assim, falasse um pouco mais desses combinados, porque a maior parte das pessoas que se relacionam, né, eu falo de cidadão médio, eles só copiam o modelo, que é o modelo que está posto, e aí, eles, assim, quando, ah, você não deveria tocar no meu celular, ou você deveria tocar no meu celular, você deveria ter minha senha, mas não existe uma conversa para realmente combinar quais são os limites. Explica um pouco para a gente o que é um combinado e como que a gente faz esses combinados. Vamos lá, como eu trabalho com os meus clientes. A primeira coisa que a gente sempre fala é ter um caderninho mesmo de combinados, que eu separo esse caderno em três, que é os meus combinados, o que a Deva, o que a Priscila, no relacionamento vai, eu me comprometo a fazer tal coisa. O que meu companheiro se compromete a fazer e o que nós dois nos comprometemos dentro do relacionamento para esse relacionamento. E é anotado mesmo. Por que é anotado? Porque às vezes esquece. Muitas vezes. Ah, não, mas eu não entendi. Ah, mas era isso que era para ser feito? Ah, eu não entendi. Então, assim, o escrito, ele passa a ter uma... Ele passa a existir, sai do mental e passa para o concreto de uma certa forma. Só que como você trouxe, às vezes, quando chega na prática, você fala que não faz tão sentido. Ou então o tempo passa, antes o que me incomodava antes, talvez, agora não me incomode mais. ou eu estou em um outro momento da minha vida que vale a pena rever esses combinados. Então, isso faz parte do relacionamento. Isso faz parte dos acordos e combinados. Mas antes de quebrar qualquer acordo, porque a partir do momento que você quebra esses combinados, que eu acho que é isso que dói nos relacionamentos, que é a quebra da confiança, que é o que realmente machuca, é rever essa conversa. Você está sempre revisitando esses combinados. E o quanto esses combinados é bom para os dois. Porque se é um combinado que está abrindo mão muito dos seus valores, que quer ser muito difícil para você, então talvez seja um combinado que vai ser muito difícil para você cumprir. Então, sempre que eu falo, o combinado, eu não posso fazer um combinado, por exemplo, eu obrigar ou impor para o meu companheiro que ele faça isso. Não, tem que ser genuíno. Ele tem que se comprometer em fazer aquilo. Eu não posso colocar um combinado para ele. Eu posso falar como eu me sinto. Olha, eu não gosto, por exemplo, eu trouxe a questão do celular. Eu não gosto que você mexa no meu celular. É tranquilo para você não mexer no meu celular? Eu estou falando como eu me sinto quando você mexe. Aí ele fala, não, tudo bem, eu acho que eu consigo não mexer no seu celular. Então aí, ah, então beleza. Ah, mas... Então assim, você está entendendo mais ou menos como que funciona essa questão? É muito importante, senão a gente acaba impondo as coisas e a pessoa não consegue cumprir. Sim. É, eu costumo pensar que as regras, elas são boas enquanto elas são boas. Então a gente, como um exemplo desse, se os dois estiverem confortáveis e isso ajuda aos dois se sentirem bem e a se conectar mais, isso é bacana. Eu lembro de um combinado que era... Eu tinha um combinado com uma pessoa que eu não podia falar com uma determinada pessoa. Então, ah, você não pode falar com essa menina aqui. Só que essa menina era muito amiga minha e na prática não tinha como cumprir esse combinado porque essa pessoa me procurava e eu não consigo, até conseguiria, mas eu não acho ético simplesmente não responder. Então eu sempre estava ali respondendo. E aí a gente percebe que daquela forma, aquele combinado já não funcionava mais. E aí precisa de uma conversa para descombinar ou para rever isso. Isso, o que eu costumo fazer nessa situação e o que eu falo é entender onde está o desconforto dessa amizade. Boa. E trazer a real consciência para essa questão. Por que que me incomoda, no caso, você conversar com essa pessoa, por exemplo? Ou por que que a sua companheira se sentia incomodada com essa amizade? Então você não precisa necessariamente cortar o vínculo quando você falou, ah, é difícil para mim não conversar. Mas talvez a forma que você se relaciona com essa amiga pode ser mudada. A partir do momento que você entende o real motivo pelo desconforto. Sim, sim. E por isso que é importante a verdade. A verdade da pessoa com ela, no sentido de falar assim, olha, eu me sinto insegura quando você fala com ela. Eu tenho ciúmes porque você já se relacionou com ela. Eu não sei qual é a questão. Mas a questão é importante. A pessoa que está com desconforto também entender de onde que vem esse desconforto. Eu me sinto insegura porque eu tenho medo. que você se relacione com ela. Ah, é porque na verdade eu acho que você é muito carinhoso, mais carinhoso com ela do que comigo. Então por isso que é importante essa consciência e clareza. Opa. Eu acho que voltamos. Deu uma queda de energia aqui. Bom, estamos... Não sei onde estamos. Não sei onde estamos, mas vamos... Acho que no YouTube a gente está. Provavelmente vai voltar na rádio. Ali deve ter dado uma queda. Mas enfim, deixa eu dar uma... Eu acho que uma chave que você falou é a questão da autenticidade, né? Da verdade. O quanto isso é relevante para uma relação, assim? Tudo bem que eu e você podemos ter bastante clareza disso, né? Mas talvez nem todo mundo que está assistindo tem. E quando a gente fala de autenticidade é realmente falar o que... Pelo menos eu vou falar da minha visão, né? É realmente falar o que a gente está sentindo de verdade e como as coisas nos afetam. Porque a gente, às vezes, sei lá, vê uma mensagem de alguém e fala, ah, não, não tem problema nenhum. Só que na verdade aquilo está afetando a gente. Aí a gente fala outra coisa só para manter uma postura, manter uma imagem. Deu uma queda, né? Parou. Acabou a luz. Foi só... Engraçado, foi só aí ou aqui. Até a internet parece que continuou normal. E aí eu vou seguindo aqui porque no YouTube continuou. Aí enquanto você vai... Aham. Não, que bom que você veio. E aí o quanto é importante a gente realmente estar falando o que realmente passa dentro da gente porque eu também sinto... Eu ainda não me sinto maduro nesse processo, né? Por mais que hoje eu reconheça essa importância, ainda tenho dificuldade de ser vulnerável em alguns momentos. e ainda tenho... Tenho ali um ímpeto maior de reagir como eu gostaria de reagir do que como eu realmente estou por dentro. Enquanto isso é importante. Ah, você trouxe uma coisa bem interessante, né? Com relação ao quanto a gente tem vontade de reagir de uma forma, mas quanto a gente tem recursos de fato para reagir dessa forma. Pode vir para esse microfone aqui? Talvez passar por trás. Eu sei o que a gente estava falando mesmo. Só me volta aqui. Estamos falando sobre autenticidade e a importância de... Ah, tá. Isso. Você trouxe a questão do quanto às vezes é desafio. Por mais que a gente tenha consciência, às vezes na prática às vezes a gente não consegue ser congruente ou ser tão claro, objetivo conforme a gente gostaria. É importante a gente entender onde que está o desconforto e a gente fazer o nosso melhor dentro dos recursos que a gente tem. Por exemplo, na minha última relação... Eu tinha ciúmes. Eu tinha muitos ciúmes porque era uma coisa muito... Era desafiador para mim porque não é uma coisa que eu estou acostumada a ter ciúmes dentro de um relacionamento. Mas é importante eu trazer eu, trazer consciência para onde estavam meus ciúmes? Onde estava a minha insegurança? Por quê? E aí trazer clareza e trazer o meu desconforto para o meu companheiro. Falar assim, olha, eu estou tendo ciúmes por quê? Porque eu vejo que você trata as suas amigas, as suas clientes de formas tão carinhosas da qual você não me trata dessa forma. Então, vai gerar um desconforto, vai gerar uma insegurança. E aí a gente começou a conversar e falar assim, olha, será que você consegue conversar com elas, mas sem ter esse tipo de intimidade? Aí você vai entendendo, mas aí rolou um desconforto, né? Do tipo, ah, mas aí ele falando que ele estava perdendo a autenticidade dele a partir dele. Falei, não, você está tendo respeito comigo, porque eu estou ficando insegura com esse tipo de comportamento. Então, é entender realmente aonde que está o desconforto. Deu para entender mais ou menos? Sim, sim. Eu poderia virar só brigar com ele, falando, ah, não quero mais que você fale com essas pessoas lá. Não, mas eu fui lá e conversei, olha, eu estou me sentindo insegura, eu estou me sentindo menos importante na sua vida, eu estou vendo que você trata as pessoas diferente, por que que elas são lindas, maravilhosas, e eu sou só eu? Tipo assim, sabe? Em vez de... E aí você vai tendo a clareza, tá? Onde que está a sua dor ali? Ah, eu estou insegura, não estou me sentindo tão valorizada. E realmente posicionar, como você falou, a sua vulnerabilidade. Para mim é difícil falar que eu estou sentindo ciúmes de você, mas eu estou sentindo ciúmes de você. E como que nós juntos, como casal, podemos tornar isso... Eu posso ficar mais segura dentro do nosso relacionamento. Então, acho que isso é importante. Trazer essa consciência. Quer falar alguma coisa? Bom, eu entrei no barro já arrumando, né? Eu nadei até o barro. Aí, pum, cai aqui. Bom, eu não acompanhei tudo, mas você está falando de ciúme, né, Deva? Sim. Gente, eu vou falar da minha relação com ciúme. Assim, eu sempre fui ultra, mega, hiper, ciumenta, possessiva. E, assim, eu sempre tive reações muito estúpidas. E isso sempre me fez ser muito presunçosa também. E na adolescência isso é um problemão. E aí eu percebia que sempre que eu tinha ali um ciúme, e eu estava com a pessoa, que eu fazia a pessoa se afastar, falar com mulheres, amigos, ter que tirar do celular e tudo mais. E eu sempre me sentia muito estúpida depois. Eu falei, caramba, mas qual a necessidade? Eu lembro de uma vez que eu fiz a pessoa que estava comigo se afastar de todo mundo. não era para sair com os amigos, não tinha uma amizade feminina e tudo mais. E aí, no dia que eu precisei da ajuda de uma amiga, assim, com a gente, essa minha amiga, ela não podia falar com ele porque eu afastei. Não era nem amiga, mas era uma pessoa que eu precisava porque era do mesmo ambiente. E aí, ali, eu me toquei. Caramba, meu, não acredito. E aí, depois, eu tive um problema também com essa pessoa que eu me relacionei porque ele acabou me perseguindo depois. Ele tinha alguma patologia e eu precisava me livrar dele. Como que eu me livrava? Livrava se ele... Eu afastei ele de todo mundo. Então, tipo, ele já tinha alguma coisa ali nele, né? Que mirava na pessoa, ele continuou me perseguindo, me perseguindo. E eu acho que o fato de eu ter isolado ele quando estava com ele aumentou isso. Aí, depois disso, eu me toquei que eu tenho que tratar isso. É entender qual é a origem desses ciúmes. Se essa pessoa, se eu que é, que você falou, ah, é algo que se repete nos relacionamentos. Então, olhar realmente para você nesse sentido que realmente me gera esse desconforto, esses ciúmes e tentar trabalhar no sentido de trabalhar a sua segurança como pessoa, como indivíduo, como mulher, para poder estar trabalhando essa segurança com o seu companheiro. É, eu... No meu caso, eu acho que tem os dois, né? Eu acho que, assim, muitas situações foram irresponsabilidade da outra pessoa, né? Enfim, que ela agiu mal, então me deixou insegura, né? E eu acho que muito também da... Acho que vem de mim, né? Um pouco ali da essência, talvez, e a forma como eu cresci. Eu fui uma criança que eu sofri muito bullying, muito bullying, inclusive da minha mãe. Então, assim, tive ali uma certa rejeição materna, tem algumas coisas. Agora também eu descobri que eu sou autista, então eu meio que tenho foco em pessoas também para me regular, né? Então, por exemplo, eu preciso estar perto do Rodrigo para me regular. Então, eu acabo tendo uma certa possessividade. Hoje eu tenho um controle sobre esses sentimentos, mas antes, quando eu era mais jovem, isso era um problema para mim. Entendo. Mas é exatamente como que a gente pode se conhecer, se trabalhar, para a gente não entrar nesses relacionamentos abusivos, não atrair essa codependência e utilizar desses relacionamentos como uma grande cilada para se nutrir, para se autorregular, como você trouxe, realmente trabalhar essa importância desse relacionamento saudável. Porque a gente veio de um sistema patriarcado, a gente está num sistema patriarcado muito grande. Então, a gente criou o quê? Competições entre mulheres. Então, as mulheres, geralmente, elas não confiam nas mulheres. Então, a gente cria essa competição que não faz o menor sentido. Porque quando a pessoa quer fazer, quando a pessoa quer atrair, quando a pessoa não te respeita, quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela faz, independente de você estar ali monitorando o celular dela ou não. Então, é isso que realmente é soltar e confiar. E se esse relacionamento está tão desconfortável ao ponto que eu não consigo confiar na pessoa para ela, sei lá, ter uma amizade. Então, é rever realmente se esse relacionamento faz sentido para você. Então, aí entra o quê? O amor próprio, a segurança e realmente entender o que vale a pena para você como ser humano, como indivíduo, porque senão a gente acaba só repetindo padrões. E aí, a gente não tem referência de relacionamento saudável. Nós temos nossos pais que vieram, geralmente, sempre com situações muito tóxicas. e então a gente está construindo essa nova forma de amar. Eu não falo nem nova, mas uma forma de amar consciente. Então, é desbravar mesmo, é olhar para cada um, seu indivíduo mesmo, e falar assim, cara, eu não submeto a um relacionamento com menos do que eu mereço. Hoje eu sou casada e hoje, assim, eu estou muito de boa. Eu acredito que, por autoconhecimento, consciência da estrutura da sociedade também ajuda bastante, né? Muito. É, porque essa coisa de posse, medo de ser humilhado, eu sou só... Uma cultura, né? Mas eu volto para a minha linha de raciocínio, eu sou taróloga, né? E o medo de todas as... Quase todo mundo assim é que está sendo traído, sabe? E às vezes, o relacionamento... Eu já vou botar. Ah, filha é do sal. Venha, vem. Está lá? Pode vir. E aí, uma vez as pessoas, aí você vai ficar com o outro, né? Quer saber se vai voltar, mas vai ficar com outra pessoa, né? E aí, eu sempre falo assim, então, mas mesmo que fique, assim, qual a importância? Eu até vejo aqui que fica, mas nem vai dar em nada, tá? Você até volta, a pessoa, ai, mas eu vou ficar com o outro. Quando é homem, então é pior. Eu imagino. Eles ficam... Ah, mas ela ficou com o outro, né? Foi para a cama, e não sei o quê. Sim. Eu falei, então, fulano, mas, assim, vocês nem estão juntos, assim, né? Ninguém está devendo uma fidelidade nesse momento. Qual é a importância disso se for uma reconciliação? Não, mas eu não aceito, eu não sei o quê. Isso é muito cultural também. Sim. E eu vejo isso, assim, na minha jornada de autoconhecimento pessoal, o quanto eu... Eu me vejo como não monogâmica, né? Então, tem toda uma cultura, tudo estudando bastante sobre isso, sobre essa questão da não monogamia, mas eu também percebo que eu caí numa cilada de me colocar em relacionamentos não monogâmicos por medo de ser traída. Então, eu comecei a perceber que eu estava me escondendo atrás da monogamia, que é algo, digamos assim, que está sendo desbravado, muito legal, mas que eu percebi que eu estava apenas me escondendo para não entrar em relacionamentos mais profundos. Então, tomar muito cuidado com essa questão também. Então, eu vejo muito isso em pessoas também que estão em um relacionamento não monogâmico, que às vezes tem essa questão da posse, e mesmo tendo relacionamentos abertos, ainda continua tendo, ah, não, mas eu posso, eu posso sair com outra pessoa, mas você não. Então, a gente está desbravando, criando novas formas de se relacionar da forma na verdade, mas assim, essa questão da posse é muito complexa, porque já era a questão da insegurança, de achar que é o patrimônio, principalmente da mulher. É, uma coisa que é muito normal na nossa sociedade, quase todo mundo é assim, e que eu amei a ser tratado como uma patologia, porque é a necessidade de controle sobre o outro. a grande maioria das pessoas querem exercer um controle sobre o outro. Fica ali, vê o tempo todo se a pessoa está online, isso é um controle. Quer saber o que você está fazendo. Ah, você saiu com outra amiga sua, eu não aceito. Quero ter todo um controle, assim. É, aí eu vejo que é uma outra questão também, que a gente entra aí na codependência afetiva emocional, que é uma outra questão, que é uma patologia também, mas de você estar tão seguro, de você estar tão, assim, em uma zona de conforto, de controle, porque acredita que a pessoa que é codependente, então nada mais é do que uma forma dela se autorregular. Ela acredita que, se ela controlar tudo que está ao seu redor, ela vai minimizar as dores que vai acontecer com ela. Ela vai minimizar, ela vai estar ali, digamos assim, controlando as coisas, os fatores externos, para que não se machuque. E isso é uma grande ilusão, porque a gente não tem controle de nada, principalmente do que o outro vai fazer, do que o outro vai sentir, do comportamento. Então, realmente, a gente volta para a gente. Eu até estou trabalhando com um livro, lendo um livro que fala exatamente sobre isso. é codependência nunca mais, é para de controlar os outros e começa a cuidar da sua vida. E isso é muito normal quando a gente vem de lares de adictos, né? De dependentes de álcool e dependentes de drogas. Então, cria-se muito forte se a pessoa é codependente. Então, a gente está se curando, a gente está vindo de lares muito caóticos, então, cada vez mais. Por isso que eu falo que nós estamos numa era de terapias, seja a constelação familiar, seja a PNL, seja as medicinas, tudo isso está vindo para o quê? Para ajudar a gente a limpar todo esse campo e entender que a gente não precisa repetir esses padrões de relacionamento ou esses padrões tóxicos, que a gente pode sim cada um cuidar do seu campo, cada um querer mudar, querer não, se responsabilizar por mudar a sua realidade. É, uma coisa, isso é uma visão minha, tá? É uma visão minha, eu acredito estar certa. Porque, assim, a gente tem que procurar ali, quebrar ali alguns paradigmas, melhorar, mas isso não significa que a gente vai ser 100%. Não. Sempre vai ter alguma coisa. Só que o mais importante, na nossa curva, o mais importante, na minha opinião, é você mudar as próximas gerações. porque o que cagou tudo isso daí foi a nossa criação na infância. A maneira como a gente ter criado o próprio controle que os pais têm sobre a gente. Os pais, até hoje, a ideia que os pais têm é que o filho nasceu para ser servo dele. Tipo, para mim, não faz sentido uma pessoa dever obediência para uma pessoa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que for. Porque aí, os pais ficam muito revoltados com falas assim, quando eu falo, né? Ele fala, não, mas é respeito, é ensinar. Eu falei, cara, respeito, ensinar não tem nada a ver com essa questão dos pais acharem, porque os pais acham que a obediência tem que ser incondicional. E eu acho que já começa aí. Então, mas eu acho que é muito difícil a gente julgar os pais saber que eles estão, querendo ou não, eles estão fazendo melhor o que eles tiveram dentro dos recursos que eles têm. Cabe a gente, hoje, assumir o nosso, entender que, meu, eles já deram a vida para a gente. Então, eles fizeram o melhor Cristinho e soltar e fazer diferente agora. Porque senão também, a gente está criando também crianças muito, muito, muito que não tem resistência para lidar com os conflitos. Eu acho que é o contrário. Eu discordo da sua fala. Não, a psicóloga do meu filho ainda falou assim, ela falou assim para mim, Priscila, a sua função como mãe é frustrar o seu filho. Por quê? Porque a criança não entra... Ela matiza. Não, não, mas é que está, não adianta a gente querer justificar o que nós faz atrás, não tem como, eles tiveram outros recursos, outras coisas, mas aí hoje, com os nossos traumas, a gente está sobrenutrindo muitas crianças, dando muita autonomia para as crianças, as crianças não têm responsabilidade para ter tanta autonomia, e elas estão frustradas. A gente está passando por um surto de suicídio adolescente e infantil. Por quê? Porque as crianças não têm o menor recurso para lidar com conflitos, porque a gente está dando tudo o que eles querem o tempo todo, eles não têm recursos. Então, é muito desafiador falar. Essa questão do suicídio infantil, juvenil, enfim, ela é imensamente maior em países justamente onde os pais têm mais controle sobre os filhos, que é no Oriente. No Oriente não, desculpa. do hemisfério oriental, tipo Coreia, Japão, na China, o suicídio lá entre os jovens e crianças é extremamente maior, onde é justamente que os pais têm controle total sobre o filho. Ah, mas é outra cultura, né? Polêmicas. É. Não, eu discordo totalmente e eu julgo meus pais sim. Sim, não. Mas eu entendo, isso não quer dizer, é porque o pessoal pensa que é raiva, que é rancor. Não é, é análise mesmo, tipo, não tenho raiva nenhuma. E eu sei que não é culpa deles, eu também tenho ciência disso. Eles tiveram uma criação bem mais complicada também. O que eu digo não é nem para você ficar com raiva dos pais, mas é para você entender que sim, eles erraram, para você não errar nas próximas, para melhorar a saúde das próximas gerações. É isso o meu ponto, entendeu? Não é nem crucificar meus pais, não se trata disso também. É, eu acho que é importante a gente entender que nós somos atravessados pelas estruturas da nossa cultura, né? Eu tenho estudado Engels, a origem da família, e ele conta ali como nasceu isso que a gente chama de família hoje, né? E a maior parte dos problemas que a gente tem de relacionamentos, de como cuidar dos filhos, é por conta dessas estruturas. Então, os nossos pais, claro, tem a responsabilidade deles, mas eles estavam atravessados nesse modelo que nós ainda estamos atravessados, né? Então, acho que nós, como pais, como pais da vez, a gente precisa criar novos modelos. É, isso que eu digo, é. É, tipo, eu entendo o que você está trazendo, né? Eu acho que sim, eles vêm disso, né? Mas eles estavam sendo só atravessados por esse modelo, né? E com muito menos recursos que a gente tem hoje, né? A gente não tinha como acessar a internet, tinha livros e tal, mas não chegava na galera. E acho que cabe a gente estar criando novos modelos e novas sociedades. Acho que isso é fundamental. Deixa eu, por favor. Estamos aguardando. Eu não sei. Tenta um microfone. Eu tenho, tá? Essa cadeira vai para trás, eu vou cair no chão. Peraí. Será que esse outro microfone não funciona? Será que esse outro não funciona? Que de repente eu só mexo aqui. Tá. Boa tarde, né? Em primeiro lugar. Essa questão, assim, de formação dos filhos, eu ouvi uma definição de um amigo que ele falou o seguinte. Na família dele, a ordem é liberdade total e responsabilidade total. Então, se o ser humaninho, desde criança, ele entende isso, ele vai aprender conceitos importantes, né? liberdade, o que é liberdade, o que é responsabilidade, o que é total e o que é que ele precisa fazer. Então, ele vai formulando esses conceitos, né? Desde pequeno. Eu achei isso uma sacada muito grande, né? E também, um tio meu, meu tio Flávio, ele me falou uma vez o seguinte. O filho, por mais que ele se distancie daquilo que você entregou pra ele como educação, ele jamais vai renegar. Em algum momento, ele vai, como diz o outro, vai cair a ficha e tudo aquilo que ele recebeu vai encaixar na vida, né? Porque, e aí, o que que eu entendi disso? Eu entendi o seguinte, a gente transmite, mas o filho vai ter que processar e usar. E, às vezes, ele vai precisar, como diz o outro, de pré-requisitos que ele ainda não tem. É como a gente fazer matéria na escola. Pra você fazer a matéria B, você precisa do requisito da A. Então, eu acho que, assim, isso tudo vai vindo com a maturidade, né? Porque a gente, eu não acredito que somos páginas em branco, mas acredito que a gente vai se construindo no dia a dia. E aí, esses dias, a minha irmã também falou uma coisa curiosa, que eu já, não vou nem citar, não, mas ela falou uma coisa curiosa, aí eu falei pra ela, mas eu discordo de você, eu não acho isso, não. Ela falou, não, tudo bem, mas eu sou irmã mais velha e eu tô dizendo que é assim porque eu já tive essa experiência. Falei, tá bom, então deixa eu ter primeiro. mas os filhos, eles não são nossos em primeiro lugar, né? Mas, miseravelmente, a gente é responsável por eles. Então, você tem que também aprender a lidar com isso, né? E o pai e a mãe também não nascem feitos. Então, a gente também aprende com a experiência e aí cada um tem uma, vamos dizer assim, um palpite, né, de como que funciona, mas só vai saber se funciona bem daquele jeito que tem o palpite na hora que estiver na prática, né? É, tudo isso aí é muito bom. Essa é a ideia, tipo, só que essa ideia de obediência, que a criança deve obediência, que existe uma hierarquia, isso daí não tem que entrar em nada disso, porque você formar uma criança e ajudar ela na formação, não é você impor obediência, que inclusive é obediência cega. É, mas aí é o modelo que você está mencionando, É o modelo da maioria das famílias. É um modelo que não dá certo, né? Porque, assim, os pais, eles acham que os filhos têm que obedecer e é sem questionamento, na grandissíssima maioria das vezes. E aí, como é que a criança desenvolve um pensamento crítico, entendeu? Uma criança, ela pode obedecer, um pai que é abusador, obedece, porque é ensinado a obediência para a criança, a gente tem que ensinar a criança a se defender, ter pensamento crítico, né? A questão da obediência, eu acho que não tem que entrar, principalmente, essa obediência cega, porque a obediência quase sempre é cega, entendeu? Se uma pessoa tem que te obedecer, ela é teu servo, não tem muito espaço para ela fazer alguma coisa e se defender, né? E outras ideias também que os pais têm de que o filho tem que atender a expectativa dele, realizar o sonho dele, ter que cuidar dele na velhice. Você vai ter filho para cuidar de você na velhice? Se você cuida bem do seu filho, é natural que ele faça isso, né? Assim como eu defendo também as pessoas que não querem ter filho que não têm o mesmo. Então, aí, desculpa, eu tenho uma divergência. eu pensava como você e eu tenho duas filhas com uma esse tipo de ideia até que encaixou, com a outra não. Entendeu? Então, assim, e eu acho, né, que eu sempre cuidei das duas da mesma maneira. Só que eu vejo hoje que o reflexo de uma é diferente do reflexo de outra. Mas eu sou a mesma mãe. Então, assim, os filhos, eles, cada um tem um caminho, né? Eles vão seguir um caminho. Então, você, não adianta você ter uma receita e achar que vai resolver daquela receita sua. Tem. Né? Porque, assim, cada filho é uma cabeça, cada um pensa de um jeito e age de um jeito. E essa coisa de você cuidar bem, da educação, vamos dizer assim, com uma eu concordo, com a outra eu me frustro. E eu sou a mesma mãe. Eu penso o seguinte, outra ideia que geralmente os pais têm é que os filhos devem para eles. Sempre acham, ah, eu dei a vida, não sei o que você me deve. Eu acho o contrário. Eu acho que os meus pais me devem, eu acho que eu devo para o meu filho. Em que sentido? Em sentido porque eu é que tenho a obrigação de prover tudo o que ele precisa, sou eu que tenho a responsabilidade sobre ele, eu vou errar, eu erro, sempre, com certeza, e sou eu que devo para ele. Ele não pediu para nascer. E da mesma forma eu penso com os meus pais. E eu não falo isso porque eu tenho raiva dos meus pais, as pessoas confundem isso. Para mim está tudo bem, mas eu não me sinto confortável com essa ideia, você tem que fazer isso porque a sua mãe, não, eu não tenho. E se eu não quiser ficar perto da minha mãe, qual o problema? E aproveitando esse tema de filhos, para a gente não perder muito do tema de relacionamento saudável, você queria saber para a Deva o quanto esse tema pode influenciar, porque a gente vê muitos casais que separam que isso daí é um problema, de como criar as crianças, mas o quanto dentro dos relacionamentos essas divergências de como criar as crianças também podem atrapalhar, porque cada ser ali, indivíduo do casal vem de uma família diferente e tem uma forma diferente de criar as crianças e aí tem esse choque dentro da relação, isso você observa na sua prática clínica, como que é? Sim, porque a chegada do filho no casal muda muito, muda a rotina, muda os valores, muda o tempo, muda a energia, muda tudo dentro de um relacionamento e aí, como o Rodrigo trouxe, tem a famílias de origens do casal, então cada um tem os seus valores daquilo que aprendeu de referência de pai e mãe, só que muitas vezes como você trouxe mesmo, às vezes a gente não está tão feliz com a referência de pai e mãe que a gente trouxe, a gente quer criar uma nova identidade ali, ser o melhor pai, ser o melhor mãe que a gente possa ser com os recursos que a gente tem para os nossos filhos, porém tá, mas vai ter divergência, vai ter três filhos, tem três filhos, cada um é diferente, cada um tem uma necessidade diferente, mas eu acho que tudo bem, pode ter divergência mesmo. E também essa questão assim das necessidades, né, separou, eu vejo muito isso em casais também, como é difícil lidar com a separação, com a questão dos filhos, da criação depois, se já é difícil criar os filhos juntos quando está junto, quando separa, então, é por isso que é muito importante essa questão da responsabilidade afetiva, da responsabilidade, da saúde emocional do casal, que vai refletir nos filhos conscientemente ou não. Quando vê o que a gente já falou da constelação sistêmica, os filhos estão saindo dos lugares, os filhos estão indo para o lugar de pai, de mãe, por quê? porque o pai e a mãe saíram dos papéis deles. Então, é muito importante, reflete totalmente nas crianças, então, se a gente está realmente preocupado com as crianças, é olhar para a gente, se cuidar, para a gente não colocar para eles cargas que não é deles, que eles não têm recursos para lidar com cargas emocionais, que não têm recursos para eles poderem, que nem você falou, ser eles, simplesmente ter espaço para construir a identidade deles, a opinião deles, o ser, o ser, o indivíduo que eles são. e acho que é isso, deu para entender? Ficou mais uma dúvida? E aproveitando o gancho, como tem um relacionamento saudável com o ex? Principalmente nesses casos que tem uma guarda compartilhada, eu não sei se é uma impressão minha, mas a sensação que eu tenho é que a maioria não acaba bem, dividir a guarda com o filho, coisas do tipo, como isso é possível? Se é possível? Então, na verdade, é o que deveria ser possível, realmente, mas aí vai de toda a logística do casamento, de como foi esse término. Teve uma responsabilidade afetiva quando foi um término saudável? Porque por mais saudável que seja esse término, vai deixar sequelas, vai deixar mágoas e traumas, que vai de cada um se cuidar, se trabalhar, se rever. Porém, quando a gente está falando de criança, a criança não tem culpa, não tem responsabilidade, como se trouxe, não escolheu, mas ela precisa ainda de um pai e de uma mãe. Porém, falta muito essa responsabilidade como pai e como mãe de entender que a criança não tem nada a ver, que o que terminou foi o casamento e não o papel de pai e de mãe. Só que aí precisa o quê? É o que eu falo. Talvez até de uma terapia pro casal, pra entender que eles não são mais um casal, mas assim, a relação deles mudaram agora. Agora eles são pai e mãe das crianças. Só que como criar esse novo papel de relacionamento? Então, precisa estar disponível pra criar esse novo relacionamento, que eu falo assim, que o relacionamento sexual afetivo acabou. Mas o meu relacionamento como pai e como mãe, eu vou ter que ter com você ali pelo menos nos próximos 10, 15 anos, porque meus filhos estão pequenos ainda. Então, é criar isso. Mas muitas vezes não tem maturidade emocional pra criar isso, porque eu tô tão presa nas minhas dores, nos meus traumas, nos meus rancores, que eu não consigo ter espaço pra esse novo. Então, é uma questão de maturidade mesmo. É uma questão de trabalhar bastante aí. É difícil, mas a importância de entrar assim com o processo, com o juiz. Por quê? Porque o juiz, ele vai proteger, ele vai prevalecer o direito da criança, que muitas vezes acaba sendo negado, porque, infelizmente, acontece isso muito com as mães também. As mães acabam, de uma certa forma, entrando nesse lugar de proteger a criança e a criança acaba pegando de uma forma indireta ou indiretamente as dores da mãe pra estar ali vivenciando mais essa questão do término. e você comentou que existe um... acontece desses casais não se perceberem como casais, né? Eles vão pra uma relação de... que eles estão separados, não tem mais ali uma troca afetiva, sexual, mas talvez ainda tenha uma cobrança como se fosse um casal, né? Ah, você precisa ser assim, você precisa fazer tal coisa. Isso, isso. Não teve um término de verdade ali, um término pra entender que o que acabou foi a relação, mas agora precisa-se criar um novo relacionamento, um novo diálogo, novos combinados, novos acordos. e sim, essa que você trouxe aqui da guarda compartilhada das crianças. O ideal seria todo mundo ter a guarda compartilhada porque a criança em si, ela precisa de muita demanda. É, é muita demanda a criança, é muita demanda, que um só... A rede de apoio é muito importante, porque não é só a criança que precisa de demanda, a gente também precisa como indivíduo trabalhar, nutrir tudo isso, então, é importante o pai, porque não é só o dinheiro, que muitas vezes o pai entra só com a pensão, e a pensão às vezes não é suficiente, e às vezes, e muitas vezes, ela não super todas as necessidades da criança. Essa questão eu acho bem bem interessante, eu tenho, apesar de não ser, não sei se dá para dizer que eu sou pai ou não sou, né, minha paternidade ela foi interrompida quando o meu bebê morreu, né, no parto, mas uma coisa que eu, que sempre me tocou muito é que para cuidar de uma criança, o casamento nuclear não é suficiente, né, os indígenas diziam que precisa de uma tribo inteira para cuidar de uma criança, e realmente existe uma sobrecarga muito grande. Tem as mães heróicas, né, que conseguem criar sozinhas e ainda trabalhar e coisas assim, mas bem mais ou menos, nem todas sobrevivem. É, ela sobrevive junto com a criança, né, porque criar direito não. É, como meu pai diz, as crianças acabam sendo sobreviventes, elas não são criadas, elas sobrevivem, literalmente, assim, com várias sequelas emocionais. É muito demanda para a criança, é muito gasto. Ó, só alimentação, para se alimentar a criança com frutos e tudo mais, não vai menos do que uns quatrocentos, quinhentos, não. Uma criança. É uma média da pensão, e olha lá, a criança aconchega isso. Gente, é muita coisa. e a minha pergunta é como dentro disso, é uma experiência que eu acabei não vivendo, né, como dentro disso, de todas essas demandas, a gente conseguir manter uma relação, é, não só saudável, mas gostosa, que nutre, né, porque o momento porpério, os momentos quando a criança está muito novinha, ela demanda muito, e aí acaba não sobrando, é, nem tempo, nem energia para o casal, como lidar com essas questões. E aí entra uma outra questão do perpério, que não é só a questão do tempo físico, é uma questão energética também, hormonal da mulher, que ela não, que ela está no outro, num outro time, e o homem, ele não tem o menor consciência do que está acontecendo com o indivíduo mulher, ali, né, então, os hormônios, os hormônios e as necessidades fisiológicas do homem continuam tudo igual. E o período que os médicos dão do perpério, quarenta dias, é surreal, é muito pouco. Não, vai uns dois anos. Eu voltei a vida assim um ano depois, um ano depois, entendeu? Aí o meu obstetro está falando para o meu marido, quarenta dias, aí quando ele falou assim, ó, está liberado, e eu, não, libera não. Aí o meu marido, pronto, você viu, o médico falou, está liberado. Eu falei, meu Deus. Aí você fala para ele assim, o médico liberou, mas não está liberando. não, vai com calma. Não, vai com o médico. Não, é que dentro da quarentena, eu falava, não pode, não pode, e ele, tudo bem. Aí quando o médico falou, ó, está liberado, viu? Papai e mamãe, está liberado. Não, aquele desespero interno, né? Mas é aquilo que a gente estava falando lá no começo, os combinados, entender que o casamento, o relacionamento em si, ele tem ondas, ele tem movimentos, ele tem fases, porque não é alineado. E aí vai do homem, como indivíduo, entender que está no outro time. E também, essa mulher também entender e colocar ali. E por mais desafiador que seja, mas dá tempo. Porque eu acho que o que é a mulher mais, o desafio maior dela, é ela ter um tempo para ela nesse período. Porque não existe mais ela. quando muito consegue escovar o dente, né? Quando a gente está nesse período. Então, é realmente um desafio. E não se comparar, porque assim, eu tive uma amiga que teve bebê, assim, bem junto comigo, na mesma época, a diferença de dias, que assim, com dois meses, ela falou para mim, olha, aqui está maravilha, estou fazendo tudo, não sei o que, e eu destruída, né? Ali, a mãe está destruída, sem energia, sem praça. Meu Deus do céu, então sou eu. A minha amiga lá já estava com a vida sexual ativa, estava beleza com dois meses, e eu, eu acabo a dona ainda, eu falei, Jesus. Ou ela está mentindo, ou eu tenho problema. Não, é o que você está falando, cada pessoa é de um jeito. E o importante desse homem é dividir as tarefas, literalmente, desde os cuidados com a criança, para a mãe poder descansar também, e sim, entender que agora existe uma outra dinâmica na casa, mas, por mais cansativo que seja, mas, buscar recursos para nutrir esse casal, nutrir, seja no tempo de um filme, seja mudar as rotinas, mas entender que agora precisa ser criado, ir lá para o caderninho, lá e rever os nossos novos acordos. Como que vai ser o time do casal agora? Vai ser uma vez por semana? Vai ser uma vez por mês? Como que vai ser o tempo do casal? Mas é importante ter esse diálogo. A dificuldade é que a gente vem de um sistema que a gente achou que casou, vai ser feliz para sempre, que não tem que conversar, ou então, quando você conversa com a mãe, ou com alguém, você vai pedir um conselho, mas é assim mesmo, relacionamento, é assim mesmo, como que era o meu, então não tem uma referência, não tem um apoio, mas sim entender que precisa conversar, precisa discutir, precisa sim negociar certas coisas, às vezes ele vai precisar de um tempo só para ele, para sair com os amigos, para poder se regenerar, para poder esvaziar a caixinha, ela também, muitas vezes ela vai precisar de um tempo para ela, é importante esse homem, esse companheiro, nutrir também essa fase dela, dela se reconhecer como indivíduo novamente, que é uma fase muito desafiadora quando a gente tem filho. E uma coisa que eu acho importante também, é uma coisa para o ovo, oh, mano, tem como tirar o ovo? Vem, Max. Vem, vem, Max. Vem, sai, sai, vem, Max. Vem, Max. Vem, vem. Porque assim, o homem, ele não faz ideia por mais compreensível que ele seja, ele não faz ideia do que acontece. Meu marido, por exemplo, ele sempre foi muito parceiro e ele sempre cuidou muito do nosso filho, tudo bonitinho, só que tem uma coisa que ele não entendia, que eu também estava precisando de cuidado, mais até da criança, né? Foi preciso, eu tenho ali uma crise, a gente foi para o médico, tudo mais, e o médico falou, olha, aí o meu marido justificando lá para o médico, não, eu ajudo ela em tudo, ou sou eu que estou fazendo tudo na casa, sou eu que estou cuidando da criança, o médico falou, não, mas a criança é o mais fácil que tem de cuidar, você tem que cuidar dela, e tem que ser você. Aí o meu marido falou assim, caramba, meu, você está dando trabalho mais do que nosso filho. E aí, coisas que ele estava me julgando, ele deu uma maneirada, porque é importante o homem ter essa ciência, porque o homem, ele não tem nenhuma mudança assim no sentido do corpo, dos hormônios, tudo, o homem, ele continua sendo homem, a mulher não, ela dá uma pausa ali em um momento, né? E segurar isso é difícil, mas o homem acha que o trabalho é só ali cuidar da criança, não, mas o cara tem que cuidar da mulher também, tem que ter uma paciência aí por um tempo. É, é bem difícil isso. E, que nem o meu marido, eles davam as questionadas, assim, caramba, mas é tudo eu? Tem o que eu pensei que era só criança? Olha o seu tamanho, você não se cuida sozinha? E eu, e ele dizia, mas isso é um saco, assim, mas ele sempre, ele cuidava também, né? Só que ele é muito sincero, nossa, é muito trabalhoso ser pai, por isso que os homens vão comprar cigarro, mas falar brincando. Eu falei, pois é, eu também não sabia que era tão difícil. Mas é isso, quando a gente cala, quando a gente cria esse sistema familiar, a gente não vê o quanto é desafiador e o quanto a gente não é preparado pra isso. A gente não tem uma doutrina, um estudo emocional pra isso. A gente não se prepara, a gente nem fala, você quer emagrecer, você vai lá, você faz uma dieta, você procura um nutricionista, você tem foco, você quer ganhar dinheiro, você vai trabalhar, você vai fazer faculdade, você vai se especializar, mas você não tem, se for me especializar em criar uma família, em ser feliz, não. Tá no senso comum que você é feliz para sempre. E não, a gente não tem essas histórias. Algumas religiões ainda pregam, mas de uma maneira muito distorcida. Então, é, por isso que eu falo, o quanto é importante essas terapias, esse novo momento que a gente tá criando, que a gente tá criando novas relações, novos formatos de família, literalmente. Então, a gente tá num momento, numa fase, eu acho que, libertadora da humanidade, assim, que a gente tá tendo essa oportunidade de rever isso. E só uma alfinetada rapidinha, a religião tá atrapalhando bastante esse processo. Ah, com certeza. Já atrapalhou, né? Eu acho que a gente... Não atrapalhou. Eu acho que a função da religião é um pouco disso, né? Porque a religião é... é porque a religião, ela é conservadora. E a função dos conservadores é conservar. Eles vão brigar contra as novidades. E aí, qual é o maior perigo? É a mesma coisa que eu tava falando dos pais, a religião tem com as pessoas, que é a obediência cega. Você tem que obedecer cegamente. É muito perigoso isso. Qual das pessoas? As pessoas, elas não conseguem se desenvolver, pensar, né? Quebrar seus preconceitos. Não conseguem fazer nada. Ela é proibida até de pensar. Quem só vai pro inferno? É muito complicado isso. Por isso que a gente tá desbravando com essas novas ciências, com ciências de despertado, né? As próprias medicinas também trazem muito essa liberdade de pensamento, de autoconhecimento. E as terapias é fundamental. Autoconhecimento através do que eu sinto. Por que que isso me incomoda? Por que que isso me gera desconforto? Por que que eu tô por esse relacionamento que não tá me fazendo bem? Então, tudo isso é importante. Então, eu acredito sim que a gente tá num mundo diferente de tudo que a gente já viveu até aqui. Porque, como o Rodrigo trouxe, por mais que os nossos pais, todos limitados, fez o que ele fez, nós ainda hoje temos recursos que eles não tinham antes. Que é, desde conhecimento, desde terapia, desde internet, desde medicinas, né? Desde tudo isso que a gente consegue aí criar novos recursos. Novos caminhos. É. E uma coisa que você falou, uma coisa que eu sou muito otimista, o mundo tá melhorando. O mundo tá melhorando muito. Outra coisa que a religião traz, essa visão apocalíptica, que tudo tá ficando ruim, isso daí, vem uma tecnologia tecnologia pra ajudar isso pro capeta, tá vindo pra destruir todo mundo, né? As pessoas conseguem quebrar preconceitos e ser o capeta, vai destruir todo mundo. É muito complicado isso. É, mas eu acho que isso é mais as religiões ocidentais. É o cristianismo, né? Resumindo, na verdade. É, que foi assim, o cristianismo que passou pela Europa ali, né? Talvez nem seja o cristianismo raiz, mas a cultura ocidental tem muito dessa coisa de que o mundo vai acabar, que tá tudo piorando. Acho que porque eles viveram disso, né? De destruir outros mundos, ir pra outro lugar, destruir tudo. Eu já contei da ligação que eu recebi, né? Você acha válido eu falar de novo? Quiser falar? É bom, a deva não. A deva não. Durante a pandemia eu recebi uma ligação, era uma senhora, né? Ela falou, oi, eu sou fulana, e eu tô discando números aleatórios aqui no celular pra falar da palavra de Deus nessa pandemia, né? Posso falar pra você? Eu tava solitária em casa naquela pandemia, eu falei, pode, fala aí. Aí ela foi lá, leu lá o meu capítulo, né? Evangelho de São João, não sei o quê, leu com aquela forma emocionada, né? Aí começou a fazer um discurso emocionado depois. Eu não sei o quê, não sei o quê, daí no final, você crê que Jesus é o seu único salvador? Aí eu, não. Ela não tava preparada pra isso, não. Aí ela ficou assim, aí ela repetiu, você crê que Jesus é o seu único salvador? E eu, não. Ela, você não crê que Jesus é o seu único salvador? Ela não tava acreditando que eu falei não, né? Aí eu falei, não, pra começar, eu não acho que eu tô condenada por causa de nada, né? Então, eu não tô precisando ser salva, né? Aí ela ficou assim, mas você não tá vendo? E essa pandemia, não sei o quê, você não tá vendo que o mundo tá acabando? Você não acredita que a gente vai viver em dias terríveis, que o mundo tá acabando? e eu, não. Aí ela, você não acredita que o mundo tá acabando? Não. E a pandemia? Eu falei, então, essa pandemia é a menos pior que já existiu até hoje. O mundo sempre teve pandemias e sempre vai passar, é sistêmico, sempre vai ter. E hoje a gente tá passando da melhor forma possível, que a gente já tem tecnologia, veio vacina, já tá sabendo como se prevenir, as sociedades anteriores nem tinham isso, passamos por pestes muito maiores. Aí ela, e a violência? Eu falei, então, a violência tá melhor também, antigamente os caras se degladeavam, se rasgavam, e era isso, era super normal. Agora tem lei e tudo mais, né, acontece a violência, mas tem recursos hoje. Aí ela, e pai matando filho, filho matando pai? Eu falei, sempre matou, a diferença é que agora tá sendo televisionado. Aí ela, e as crianças sendo violentadas? Eu falei, graças a Deus, agora tá sendo pego, porque antes era bem pior, que agora tem tecnologia, as pessoas estão começando a falar, e tudo mais, então tá tudo melhor, né, nossa medicina tá melhor, né, tá quebrando preconceitos, tá tudo melhor. Aí ela, ela não teve mais o que falar, né, aí ela, tá bom, obrigada, de nada, tchau. Esse é o puro retrato do que a religião passa pras pessoas. Olha só que visão, que tudo tá piorando, sendo que tudo que ela falou tá muito melhor hoje. É muito complicado isso. Muito complicado. isso pra mim é um exemplo perfeito do que a igreja faz, e tipo, eu quebrei, você vê, sem nada. Eu não trouxe nenhum conhecimento, não falei da Bíblia dela, não falei nada. Só passei uma visão que qualquer pessoa pode observar. Pode crer. Tava, isso, vou voltar a um assunto que não tem nada a ver, mas eu fiquei na dúvida quando você tava falando quem toma mais iniciativa pra curar uma relação, o homem ou a mulher? O que você tem observado? Mulher. Mulher, né? Sempre. Não, sempre é, não dá pra generalizar, mas a maioria das vezes é a mulher porque geralmente ela tá passando por um, por uma descoberta ou por uma mudança muito grande e ela começa a não se sentir confortável com as coisas que tá acontecendo no relacionamento. e aí ela que tá pesquisando porque geralmente o desconforto é da mulher porque o homem geralmente ele neutraliza o desconforto dele, ele busca outros recursos, ele busca anestesiar, ele busca uma válvula de escape pro desconforto e a mulher não, a mulher ela entra em contato com o desconforto, com a sua facilidade e aí, só que ela não quer ficar no desconforto, ela quer buscar o quê? Solução pro desconforto e aí ela vai buscar os recursos, as terapias, a questão é que um problema que acontece é que às vezes a mulher busca terapia pro homem, ela fala, então vai lá pra terapia e aí não dá muito certo porque a gente não consegue terapiotizar quem não quer ser terapiotizado, né? E aí tem a terapia de casal que é importante quando os dois vêm juntos, mas também é muito importante, faz parte do processo, olha, se os dois não tiverem dispostos de verdade a olhar pros buracos, pras questões ali, vão estar só gastando dinheiro, essa é a grande real, a gente vai estar só ali enxugando gelo, mas a grande procura é a mulher, o homem procura mais quando tem alguma disfunção, uma questão assim mais fisiológica ali, que ele não está conseguindo ter ereção mesmo, ter a questão de ejaculação precoce, quando tem alguma questão fisiológica mesmo, aí ele procura a gente. Acho que o homem, enquanto o sexo está funcionando, o homem está bem na relação, tipo, minha relação está ótima, a mulher tem outros fatores ali, Sim. Eu observo muito nas minhas relações que a mulher também toma mais a iniciativa da DR, então, tipo, acontece se alguma coisa ela já quer conversar, quer resolver, eu só espero, assim, tipo, espero alguns dias e está resolvido, não preciso nem conversar. E a minha parceira ela me cobra muito disso, né, não, pera, vamos falar sobre isso aqui e tal, aí, e se ela não faz ao vivo, eu acabo esquecendo, assim, tipo, e a coisa se resolve dentro de mim, mas eu percebo que as mulheres, elas têm, pelo menos com quem eu me relacionei, elas têm uma urgência muito maior de resolver as coisas, né? Sim, porque se não resolve, fica ali, a gente vai criando couraços, vão vai criando ali caixinhas internas de traumas, mas depois explode, literalmente, a mulher explode, ela fala, ah, surtou, ah, não sei o que, não, ela não surtou, ela está aguardando faz tempo ali, ou então ela já está falando faz tempo, ela já está comunicando, a diferença é que quando a mulher para de comunicar, quando ela para de falar o que está incomodando para ela, porque ela já desistiu, e aí que, aí muitas vezes não tem volta para esse relacionamento, porque ela já tentou, ela já está desgastada, ela já usou toda a energia dela ali, tudo aquilo que ela achou que fazia valer a pena naquela relação, e o homem não tentou, não fez movimentos, não se dedicou, não mudou o que precisava ser mudado, ela realmente, ela cansa e vai embora. uma coisa que eu percebo também, isso é uma percepção minha nos meus atendimentos, né, eu sou taróloga, então, querendo ou não, as pessoas trazem muito a intimidade delas para mim. Acaba sendo terapeuta também, né? É, espero que esteja da maneira melhor possível, enfim, uma coisa que eu percebo é que as mulheres, elas têm uma percepção muito melhor dos próprios erros delas, né? A mulher, quando ela vai falar, tipo, ela vai lá, fala do erro do cara, mas ela fala também, ah, eu também, eu errei, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu não sei o que, o homem não, o homem, ele fala do erro da mulher e justifica o dele. Sim, isso é muito claro, porque a mulher tem, ela tem uma cobrança de perfeição muito grande, então, desde pequena, é muita cobrança para ser mulher, nossa, ser mulher, misericórdia, não é não? Sofreu. Então, a gente está o tempo todo se cobrando de uma perfeição, então, a gente está tentando, de uma forma consciente ou inconsciente, ali é dar conta de tudo, então, você fala, nossa, meu Deus, está errado aqui, então, o que eu não estou fazendo de tão bom, assim, que aqui não está dando certo? Então, lá começa a ser auto-refletido. A Aline falou da questão da religião, né, e aí, a gente sempre, eu frequentei em alguns, por algum período, uma igreja evangélica, né, e, assim, muito do que se dizia lá era o seguinte, a mulher sábia edifica a sua casa. E fica calada. Eu achava aquilo uma coisa tão opressiva. A mulher é virtuosa. Gente, é muito opressivo. Aí você pensa assim, você olha para a sua casa para ver o seguinte, será que a minha casa está edificada? Será que eu sou, você falou como? Virtuosa. Virtuosa. Virtuosa e tal. Será que eu sou? Então, se a minha casa não está edificada, eu não sou? E se eu me considero, por que a minha casa não está edificada? Eu sei que a gente fica meio pirado, né? Mas aí, essa coisa de religião, eu sempre tirei muito de letra, entendeu? Eu não fico costurando e me martirizando. Eu pego e falo, vai e... Deixa, deixa o tempo. O tempo resolve. É a sociedade. Mesmo que a gente se blinde nós mesmos, mas atinge do... Querendo ou não, a sociedade... Eu, como taróloga, os piores casos que eu atendo em relacionamentos tóxicos são de evangélicos, entendeu? Porque a mulher que apanha, que ela procura o pastor, o pastor não manda ela ir na delegacia, não manda ela procurar o psicólogo, o pastor manda ela orar e aguentar. Se o marido não traiu, não é para separar. Entendeu? O cara que bebe, o cara que vai lá, a mulher fala, não, mas ele é homem, ele é homem, aceita. É muito complicado. E assim, e ela tem a crença dela, ela acredita que é Deus que está falando aquilo. É muito complicado isso. É uma prova. É a fé. É. É difícil, né? É complicado. E aí, quando você fala, olha, isso é insustentável, isso não tem mais nem como tratar. E ela, ah, mas como é que eu vou ficar na igreja? Eu vou me excluir. Eu vou ser separada. E exclui mesmo. Infelizmente, isso é comum. É muito prejudicial para a sociedade. Sim. E quando o relacionamento acaba, de uma certa forma, a mulher que fica com uma responsabilidade, tipo, ela não sustentou, ela não foi uma mulher sempre polivalente, ela que não conseguiu ali sustentar o lar. Então, é uma cobrança, uma responsabilidade muito grande para a mulher. Então, por isso que ela tem essa vontade de fazer dar certo, essa busca pelo sucesso do relacionamento. Porque, de uma certa forma, a gente foi vinculada que mulher de sucesso também é uma mulher que tem filho e é casada. Porque se ela é separada, ela já não é tão bem sucedida. Se quiser ficar sozinha porque ninguém quis. Exatamente, porque ficou para a titia, porque se não quis ser mãe, nossa senhora, vai para o inferno. Então, assim, é uma cobrança muito grande. E a gente tem que realmente revisitar esses conceitos do que é ser mulher. E eu conheço o know-how dentro da igreja que eu já fui muitos anos. Foi muitos anos da congregação. Eu conheço o know-how e é cruel para caramba. Vai muito além da teoria. Uma mulher separada, ela não aguenta um tranco. Ou ela sai daquele ambiente ou ela vai entrar no buraco sem fundo. O cara é facilmente justificado. qualquer coisa que ele fez e ele casa com outra bonitinha lá dentro da igreja. A mulher não. Ninguém olha mais para ela, ela deixa de ser mulher porque os caras não querem. Mulher separada, eu não quero. Não quero. Entendeu? Se não é virgem, os caras já ficam assim, é como se eles fizessem um favor para a mulher, tirou ela da lama. Imagina a terapeuta tântrica. Não, é surreal demais. E assim, lá dentro é até os filhos da pessoa pagam por isso. O ambiente dentro da igreja é muito, muito tóxico. Muito mesmo. E é muito complicado você, tipo, não lutar contra isso, né, e não quebrar em nome de intolerância religiosa. Gente, isso daí é que deveria não ser tolerado. Eu acho que tinha que ter um limite isso daí, mas infelizmente não tem freio. Isso que a gente só está falando da mulher, fora várias outras coisas que faz que acho que não cabe entrar aqui. É muito complicado isso. Sobre essa questão da cobrança da mulher, eu no papel de homem, não tenho a profundidade que vocês têm, mas talvez para esclarecer um pouquinho para os homens que estão ouvindo, vou contar um caos. Toda vez que eu vou para a praia, para a casa dos meus pais, a minha esposa escolhe as minhas roupas, ela lava as roupas e me dá as roupas limpas. Até então eu não entendia porquê, só gostava do carinho e tudo mais. E aí eu descobri que ela faz isso com medo do que minha mãe vai pensar dela. Tipo, eu estou com as roupas sujas, minha mãe, ela tem medo da minha mãe julgar ela. E sendo que, tipo, as roupas delas estão sempre limpas. Só que ela está preocupada também com a minha aparência, porque isso vai mostrar que tipo de mulher que ela é. Então, para o homem que está assistindo, é uma coisa muito diferente. Eu nunca me importei com as roupas da minha mãe ou da minha esposa, nunca me importei porque as pessoas vão pensar de mim sobre as roupas que ela está usando. A cobrança é muito maior em níveis que nós homens não conseguimos nem imaginar nem acessar. Eu lembrei de uma situação que eu passei, que eu sempre passei que assim, o meu filho ele faz natação e o meu marido é que sempre entrou com ele na piscina, que o bebê se pequeno tem que entrar com o pai e até hoje é ele que entra e que cuida dessa parte da piscina dele. E aí vai eu e ele, meu marido também que faz a bolsa, coloca ali sunguinha, sempre colocou fralda de piscina e tudo mais. Aí uma vez esqueceu a fralda de piscina, foi ele que esqueceu. Eu não tinha nada a ver com aquilo, eu estava ali acompanhando eles, era o momento deles. Aí a fralda comum do meu filho inchou, estourou na piscina. Aí o pessoal veio falar comigo, falei, mãezinha, não esquecer a fralda da piscina, mas as pessoas começando a falar comigo como se eu tivesse esquecido. Aí eu falei, não, sim, eu falei naturalmente, foi o meu esposo que esqueceu, ele que cuida. Aí foi que aumentou o olhar feio mesmo. Ah, tá certo, tipo, ou não estava acreditando em mim ou estava achando um absurdo e eu deixar aquilo na mão do meu marido. Sim, uma outra questão, só pegando um gancho nisso que você trouxe, que eu vejo, agora a moda é pai solo, né? Como eles se, é difícil falar, mas eu vou falar, tá? Se vitimizam por ser pai solo. Tipo, nossa, porque eu queria meus filhos sozinhos, que não sei o que, que não sei o que lá. E não vê o quanto que nós estamos fazendo isso há muitas gerações. Como se fosse um herói, né? Exatamente. E a mulher não é heroína. E a mulher é a tal da guerreira, mas tipo assim, já normatizou, mas os homens que agora estão comendo, tá um pouco mais comum essa questão do pai solo, eles estão começando a, alguns ainda distorcidos, que às vezes é para pagar pensão, tem muito disso ainda também, e ainda tem a ajuda das mães, né? Que ajudam, coisas que geralmente quando a gente não acontece. E assim, eu acho muito complicada a questão da mulher guerreira, mas não são todas as mães solas que é guerreira. A mãe solo que é guerreira é aquela que veio de um casamento, geralmente algo ali mais consolidado. Se foi uma mulher que engravidou na balada, ela não é guerreira, ela é irresponsável. Ainda tem isso. É muito complicado. É revoltante. E uma outra dúvida, eu acho que a gente está focando, eu estou focando muito nas relações homem-mulher, né? Mas você também atende outros formatos, homem com homem, mulher com mulher, mulheres trans, homens trans. Eu atendo, porém, não tenho tanta busca, porque geralmente eles vão buscar pessoas que também são, é, que vivem. Isso. Então, como por eu ser hétero, geralmente, eles dificilmente vão buscar uma terapeuta hétero. Eu sou bissexual, né? Mas, enfim, a maioria dos meus relacionamentos são héteros. Então, geralmente, eles procuram aquilo que tem sinergia com eles. Tenho cliente, tenho cliente homoafetivo? Tenho. Mas, poucos. Então, assim, dentro da minha grade de clientes, é poucos que me procuram. Eu acredito que seja por causa disso. Faz sentido, faz sentido. Mas, não que eu não atenda. Dentro, principalmente no individual. No individual é mais comum. Quando a pessoa está buscando o processo terapêutico individual. Mas, de casal mesmo, eu nunca atendi. Nunca me procuraram. E, você comentou, né, brevemente, que você é terapeuta tântrica. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o tântra. e qual a diferença da terapia tântrica para uma terapia de casal regular, digamos assim, entre aspas. Tá. Vamos lá. Se é que existe. A terapia tântrica é uma terapia, o tântra em si é uma filosofia, é uma história, uma coisa muito ancestral, vem de muitos anos, enfim. E aí, não vai entrar muito na filosofia. mas a massagem tântrica, a terapia tântrica, que é o Neo-Tântra aqui no Brasil, a gente trabalha aqui, é como pegando, bebendo um pouquinho da filosofia do Tântra, trazendo um pouquinho de outras ferramentas, a bioenergética, do Reich e tal, juntou-se aqui, criou-se o Neo-Tântra, que é a massagem bioenergética com essa questão do orgasmo. Então, trabalhar com essa massagem orgástica que vai devolver ou despertar esse prazer, esse condicionamento do autoconhecimento através do seu corpo, através aí do seu sentido, do seu permitir, do seu autoconhecimento corporal mesmo. E o que eu trabalho, a diferença da terapia de casal, porque aí eu vou trabalhar de vários formatos, a terapia de casal tem a terapia cognitiva, onde a gente vai conversar, onde tem a ferramenta de coaching, ferramentas de PNL, você vai trabalhando ali com a demanda do casal, e aí eu trabalho com algumas ferramentas do Tantra, com algumas meditações, com alguns exercícios, com algumas práticas dentro da terapia. E aí, varia muito do formato do que a pessoa está buscando como demanda. No caso, se é uma questão sexual, se é uma questão de falta de libido, qual que é a questão, qual que é a demanda que o casal está me trazendo, é uma questão de comunicação, é falta de tempo, qual que é, qual o problema? A maioria é uma questão mais sexual, então a gente vai olhar para onde que está a questão do desafio, a maioria é falta de, não é nem tempo, que é tempo é uma questão de planejamento e organização, e aí a gente vai organizando a agenda, ali vendo, e colocando práticas e exercícios para eles poderem voltar a se conectar com práticas, aí eu vou passando práticas e exercícios para eles poderem se resgatando dentro desse relacionamento. E qual é o problema mais comum que você observa? O mais comum, que é assim, top 10, é o homem quer muito sexo e a mulher já não está tão disponível para o sexo quanto eles gostariam. e aí é reformular o que é sexo dentro da relação, porque o homem está muito habituado com o sexo com penetração, que sexo é penetração. E a mulher, o sexo para a mulher é muito mais do que penetração. Lógico, existe mulheres e mulheres, tem mulheres que adoram penetração e que são extremamente sexualizadas e está tudo bem, questão de energia, cada um tem seu corpo. mas o grande boom é isso, aí o que que faz? É buscar o caminho do meio. De sexualizar um pouco esse homem e entender, trazer um pouco de consciência que existe todo um corpo orgástico que não é só a genital, então trazer aí o corpo para massagem, um cheiro, um exercício, que o corpo todo é orgástico se você assim trabalhar e despertar esse corpo e entender e despertar para a mulher essa disponibilidade que ela precisa estar disponível, que ela precisa no caso assim se permitir outras formas também falar o que gosta e o que não gosta e também trabalhando ali essa questão de libido porque às vezes a questão da mulher que faz ela perder o libido muitas vezes está na comunicação está na exaustão de trabalho com relação aos filhos com muita coisa então a gente precisa entender ou também o que acontece bastante também com a gente com a gente não comigo nos meus testes terapêuticos que as mulheres que para mim é o que faz eu trabalhar muito com essa questão do casal que dificilmente quando eu trabalhava só com foco em abuso de mulheres mulheres vítimas de abuso sexual era uma ou outra que me procurava de fato para trabalhar a questão do abuso mas quando eu trabalho hoje focado em casais digamos que de 10 que tem problemas sexuais 8 tem problema com abuso só que ela vai ela vai ela vai falar isso lá meu eu estou casada há 20 anos você nunca me falou que você foi abusada e assim e é isso e às vezes o problema do sexo da falta de libido alguma coisa está na no como reforça essa questão do abuso então para mim por isso que eu trabalho tão forte com relacionamento porque é onde que ela vai a dor dela vai refletir porque o sexo em si ele é só a pontinha decibel é um termostato do relacionamento e às vezes é ali que vai falar o bloqueio que ela tem quer dizer ela nem lembra mais que a nossa ela nem tem consciência de fato que o que está bloqueando ela ali é aquele abuso que ela teve quando ela tinha 4, 5, 10 anos porque ela já ela nem lembra mais tecnicamente assim consciente que foi isso que e aí durante o processo durante a terapia durante o processo ela no tarot das mulheres que eu atendo tipo sem exagero assim uns 90% das mulheres isso das que falam as outras talvez nem fale uns 90% foram abusadas e é os abusos a 99,9% é na infância é muito comum sabe perguntar no tarot ali tem uma situação que eu não sei se aconteceu vê pra mim abuso na infância eu lembro de uma árvore que eu ficava meu tio não sei o que vê aí se aconteceu é muito comum é muito comum sim e por isso pra mim a medicina da ayahuasca quando eu trabalhava com a medicina quando eu era mais ativa nas medicinas é importante pra mim trabalhar o pós porque é questão de campo como eu tenho isso no meu campo então eu trabalho muito com isso eu acabo reverberando mas o que vinha de mulher que acessava essa questão de abuso na medicina e aí depois que eu falo que é importante pra mim não que o processo da medicina não é importante mas também o pós que é trabalhar com as caixinhas que abriram na medicina pra mim é muito importante que é trabalhar e agora o que eu falo tudo bem eu acessei tudo isso e agora o que eu vou fazer com tudo isso que é pra mim o que é a diferença que faz a diferença que é o pós é bom eu não trabalho na questão do tratamento então assim eu tenho a responsabilidade de encaminhar a pessoa pro profissional o meu trabalho é ver ali o que acontece o que aconteceu enfim mas uma coisa que eu aline como pessoa eu milito bastante é preparar as próximas gerações pra sofrer menos abuso é importante quem já sofreu ter uma qualidade de vida mas é importante a gente trabalhar pros próximos e é muito insano uma galera aí que luta contra a educação sexual infantil ai a criança você não tem que ter contato com sexo concordo só que a criança tá tendo então ela precisa saber que toca o tempo todo exatamente então a criança ela precisa justamente saber ela não vai ficar com vontade de fazer ela não vai aprender a fazer sexo o problema é que os animais já estão fazendo com ela então ela tem que aprender o que é e se defender tô exagerando não tô não não é explicar mesmo porque tem uma frase que eu ouvi que pra mim fez muito sentido que a pergunta era assim qual é a idade certa pra eu falar com meu filho sobre sobre educação sexual sobre sexualidade os bebês estão sendo abusados é isso foi isso que ela respondeu idade certa qual que é a idade que você acha que seu filho pode ser abusado então assim quanto antes você falar quanto mais recursos você der pra eles pra falar pra ele falar olha eu falo muito com meus filhos olha tá vendo aqui isso aqui é seu corpo não deixa ninguém mexer nem seu pai nem eu inclusive tipo não é só pra deixar essa consciência que não existe alguém não existe alguém que pode não quando você tiver idade consciência pra você se permitir você vai saber mas não deixa ninguém tocar no seu corpo enfim conversar mesmo de uma forma aberta e tal porque tem esse tabu que é a falta do medo dos desconhecidos tipo ah não vai tirar vai tirar a inocência não já estão tirando você não precisa falar é a forma do como você vai conversar com essa criança como você vai passar essa informação pra ela é e deixar de 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 genuidade né porque tem assim a gente precisa de rede de apoio mas poxa tem tem gente que expõe a criança a abuso demais e e outra coisa também é do abuso que assim existe mulher que abusa também existe mas você não vê a incidência é baixíssima os abusadores são assim 99% tudo homem quem abusa de criança tudo homem outra coisa que eu pergunto ah tem gente que se revolta quando fala que homem é um potencial estuprador potencial estuprador não é ser estuprador é diferente mas vamos refletir se toda mulherada que a grande maioria das mulheres foram abusadas na infância ainda onde estão todos esses abusadores uma vez um cara desculpa deixa eu só continuar porque eu acho que vai ser interessante eu estava falando com um cara e eu falei isso que eu dou meu potencial estuprador e ele ficou muito ofendido que absurdo seu pai é um estuprador o meu pai assim como você também é um potencial estuprador se você tem que escolher aquele cara ali e eu para dormir com a sua filha você vai colocar a sua filha para dormir com quem com você comigo sabe por quê porque você não acha que eu vou estuprar sua filha mas você acha que o cara ali pode isso é ser um potencial estuprador você vai colocar sua filha para dormir no quarto com um amigo seu aí o cara falou não sei o que então sabe por que você não deixa porque você não sabe se ele vai ou não pode ser que não mas pode ser que sim e você nunca pensa isso em uma mulher mesmo que ela seja isso é o seu potencial o cara ficou calado e trazendo essa consciência que você trouxe do tipo aonde estão esses homens e aí trazer um pouquinho da conversa lá do começo é que a mesma coisa é falar de abusadores toda maioria das mulheres já sofreu relacionamentos abusivos mas os homens não falam que eles foram abusadores então assim uma falta de diálogo de consciência do que é um abuso do aonde começa e falta de consciência energética o tantra vai trazer muito essa questão de responsabilidade sexual de energia mesmo de entender o que eu faço com tudo isso por exemplo a minha companheira tá numa fase de baixo libido mas eu continuo aqui com puta de um tesão o que eu faço eu vou comer minha filha então o que eu vou fazer com essa energia toda eu vou trair não então é a responsabilidade que é um senso um senso comum de histórico tipo ah segura suas cabritas porque o meu bote tá solto né aquela coisa eu ouvia muito isso dos amigos do meu pai ah que eu sou não quero que falava que eles é meu pai era consumidor e agora ele era fornecedor então essas culturas a minha terra fala muito então assim é essa essa como fala é visão né é tudo mundo é normal é comum isso então é comum então é disso que a gente tá falando de desprogramar tudo isso então trazer essa consciência pra esse masculino pra consciência de realmente masculino no caso eu tenho dois filhos homens então eu converso com eles de qual é a responsabilidade deles como homem como indivíduo porque eles não tem referência de homem saudável porque não tem referência é muito pouco assim porque o pai enfim enfim e aí não tem referência é e assim gente as pessoas precisam ter urgentemente pra ontem muito conhecimento porque assim as pessoas falam de machismo feminismo as pessoas não tem consciência do que é o machismo e nem do que é o feminismo eu ouvi uma frase esses dias que achei sensacional uma definição perfeita do feminismo que fala assim o feminismo é uma ideia radical de que a segurança das mulheres é mais importante do que o sentimento dos homens eu achei isso fenomenal porque o homem o sentimento dele é mais importante ou a mulher traiu ele tô enganada tô me sentindo mal vou matar a mulher né a segurança da mulher não importa o sentimento dele que é o mais importante é complicado isso a honra dele né é gente em 2021 Vanessa é advogada acho que ela sabe disso em 2021 foi que a justiça considerou inadmissível a alegação de legítima defesa da honra em 2021 gente pelo amor de Deus em que cabeça doente isso um dia foi justificativa tem um canal eu vejo no tiktok mas não sei se ela tem outras plataformas não sei se você já viu a Ana Terra a Ana Terra o que ela faz é basicamente fazer algumas perguntas na rua para pessoas aleatórias homens e mulheres ela nem faz discurso ela só pergunta e a gente já saca a problemática da coisa aí ela leva questões no sentido assim ela pergunta se você sempre sente orgasmo pergunta para as mulheres todas falam não 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 nem sempre nunca senti tudo mais não não gosto pergunta para os homens sim sempre com certeza aí ela faz uma pergunta assim tipo você já broxou aí as mulheres ah sempre tipo o homem já broxou com você as mulheres já 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 todas falam sim pergunta para os homens eu não sou não sei o que eu sou tigrão sou não sei o que aí ela pergunta assim você conhece alguém que já sofreu abuso na infância todas as mulheres sim conheço conheço pergunta para os homens não conheço não conheço não nesse específico ela até perguntou para as mulheres quem você conhece todas falaram eu 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 meu é incrível ela pergunta assim tipo quando você chega em casa o que você faz ela faz umas perguntas assim o que você faz aí as mulheres todas falam vou lavar roupa vou fazer comida vou preparar roupa vou fazer não sei o que aí pergunta para os caras todos os homens perguntam ah vou relaxar vou relaxar vou assistir televisão vou assistir o jornal vou tomar banho não sei o que é incrível ela faz um monte de perguntas e é nítido a diferença e são respostas unânimes assim unânimes a gente consegue ver o quanto quando a gente fala de sexualidade de sexo de vida sexual de relacionamento de homem e mulher de papéis dentro de um relacionamento como é é muito a gente precisa muito falar sobre esse assunto a gente precisa muito de se programar isso que está muito enraizado como comum e aí é natural e é isso que a gente vai trabalhando que eu vou trabalhar na terapia de casal porque às vezes o homem está cobrando apenas e aí começa a comparar o relacionamento com o pornô ah mas você não tem aquele aquela aquela auto performance ali tem a vontade mas não ela não vê todo o a rotina exaustante dessa mulher para ela conseguir estar ali dando conta de tudo e aí volta essa crença porque que a mulher tem que dar conta de tudo a gente não precisa dar conta de tudo a gente está desprogramando isso pode ser mais leve as perguntas que as pessoas fazem no tarot a respeito de sexo as perguntas que os homens fazem é sempre assim quando é que vai ter sexo ela vai voltar quando é que vai ter a pergunta das mulheres é ele vai gostar ele gostou como tipo ela está ali agradando o cara está ansioso para ter né ou incomodado porque não está tendo ele nem fala da qualidade daquilo só está incomodado se tem ou não a mulher ela sempre quer saber se o cara vai gostar se o cara gostou né é é uma diferença assim parece que não mas é muito significativa e outra coisa também que não é tanto mas acontece também no certo terapêutico Rodrigo é a questão da mulher orgástica do quanto essa mulher que ela é bem sucedida essa mulher que ela é bem que ela tem esse poder orgástico dela onde ela ela sai desse lugar que a responsabilidade do orgasmo é do homem e ela tem autonomia financeira ela tem autonomia do seu corpo ela tem responsabilidade cara como os caras têm medo e não monogâmico é mais desafiador ainda porque quando você fala pelo menos eu quando vou me relacionar eu falo olha eu sou não monogâmica ah que legal fica uma vez e depois some dificilmente vai realmente ah tem três filhos é terapeuta tântrica não monogâmica deixa eu sair correndo entende? então assim é bem complexo tudo isso então a gente tá desbravando tudo isso pra entender o quanto é desafiador aí quando acontece uma uma saída rápida pela direita você fala assim graças a Deus que foi né porque uma criatura dessa aí ocupando espaço eu falo eu falei isso no meu último relacionamento eu falei olha não eu fico ocupando assento não porque a pessoa pra ficar do meu lado ela tem que ser muito foda mesmo eu tô preparada pra essa pessoa chegar eu gosto deixa eu fazer um comentário eu vi um um programa não lembro qual programa foi um tempo atrás que tava mostrando uma tribo provavelmente na África também não me lembro né aonde nessa tribo as mulheres elas tinham autonomia financeira elas tinham uma atividade lá que gerava renda pra elas né e elas não eram casadas né ou seja era proibido que os homens permanecessem junto com elas aí o que que acontecia até tinha lá os namorados que chegavam e tal namorava mas ia embora no dia seguinte e isso era uma prática na tribo né e aí a reportagem queria abordar justamente isso até que ponto ou a partir de quando elas conseguiram realmente ter uma autonomia autonomia sentimental sexual de relacionamento ela veio junto com autonomia econômica né e eu acho que isso é muito importante de a gente estar questionando porque uma grande parte hoje ainda hoje mas antes era a maioria absoluta dos casamentos que se mantinham era devido ao perfil né ao é a quem mais garantido que não acontecia antes então hoje já não se sujeitam a tantos abusos e todos esses abusos como acontecia antes né agora eu eu não tá longe de resolver e eu acho assim uma coisa essencial a gente tentar debater talvez como sugestão de pauta aqui né é a história dessa dominação sobre a mulher né por que que ela acontece essa dominação né e é uma coisa mesmo sabe é uma coisa sistemática é histórico é persistente é aí eu fico pensando ou a mulher tem muito poder né e a gente perdeu contato com esse poder ou o homem é o vilão de tudo porque não quer dividir né porque não sei eu não sei o que pensar eu teria que conversar muito e chegar numa teoria porque as teorias ajudam a gente a viver não é isso a gente tem uma opinião sobre as coisas mas assim a primeira a primeira hipótese eu acho que é a mais provável né eu acho que assim existe um poder assim tão superior nas mulheres que ele foi sempre sendo controlado ao longo da história né eu prefiro essa versão e eu acho que diferença de interesses se as mulheres tivessem um poder talvez o capitalismo não existisse mas não sei se não sei se isso não é 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 uma reflexão minha eu concordo com você porque o o homem ele é muito mais é muito mais focado em resultados né a mulher é mais focada no cuidado assim a gente estamos generalizando né mas tem um foco maior no cuidado né sim e enfim é falando sobre isso estamos há alguns minutos de acabar acho que a gente pode ir para o encerramento e eu quero aproveitar o gancho e dizer que amanhã no Semear nós teremos um um evento uma vivência ela se chama é a rebelião do patriarcado e o amor a gente vai abordar essas questões que horário vai ser as duas da tarde gratuito quem quiser vir e a ideia é a gente abordar como o patriarcado ele ele atravessa vê essas nossas relações e como ele ele influencia as nossas formas de amar e as formas de cuidar das crianças e eu espero também não serei eu que darei a vivência eu também espero que traga um pouco desse histórico né de como como isso se deu como essa estrutura do patriarcado ela quem vai facilitar desculpa quem vai facilitar é a Paula Aparecida professora Paula Aparecida maravilhosa estará lá só pra esse dia então venham participar é vai ser uma vivência terapêutica também né então teremos um pouco de teoria e também um pouco de vivência espero que todo mundo chore durante a terapia acho que vai ser bem legal aquela coisa bonita quem não chorar não vai ser julgado não será julgado é isso acho que a gente pode ir encaminhando pro final se a Deva quiser trazer algum algum recado se a Vanessa também quiser trazer algum recado teremos sarau hoje à noite daqui a pouco quem estiver ouvindo pela rádio venha não deixe de participar Deva você quer fazer uma propaganda um mexan é isso eu quem quiser me procurar falar alguma coisa buscar uma terapia de casais ou individual também dependendo do momento que você está no instagram devatara underline estrela e no whatsapp 11947238301 e me segue lá também no semiárcio se não me acha acredito deve estar no meu instagram deve estar lá se não achar é só pedir que eu direção tá bom ah o que mais eu atendo aqui em Cotia no 29 no 39 da Raposo e no 26 da Raposo também é isso quer dar algum recado Vanessa aproveitar é eu quero eu quero dizer assim que essa atividade aqui de de debate né de questionamentos é uma atividade excepcional né e a gente aprende muito participando dela mas sabe assim eu vou aqui abrir o meu coração pra vocês e pra todos os que estão ouvindo gente eu acho tão cansativo questionar tudo isso sabe olha eu acho tão cansativo uma parte da minha mente fala assim você precisa estar alerta a essas questões e você precisa é buscar resolver todos os conflitos que existem na sua vida falando pra mim mas a outra parte da minha mente fala assim nossa como isso é cansativo sabe e aí existe um conflito do que é o melhor a ser feito se é investir no vamos resolver ou se é investir naquele deixa quieto sabe é uma coisa muito complicada na minha vida eu acho que assim é tem dois pesos o que você vai resolver individualmente e o que você vai colaborar pra resolver coletivamente individualmente é muito pessoal né às vezes você tá até resolvida com muita coisa e você só não quer voltar agora coletivamente eu acho importante a gente debater e questionar não porque a gente vai mudar o mundo mas a gente vai contribuir se uma pessoa refletir sobre o que a gente fala já valeu boi entendeu já vai passar pra outra pessoa pra uma geração e é assim que muda as próximas gerações né então eu acho que depende tem as questões individuais e tem as questões coletivas isso é minha visão né eu acho que cada um tem que deve se esforçar pra colaborar um pouquinho pro coletivo e o individual aí cada um analisa né o caminho da sua cura se precisa de cura ou não eu penso assim como a gente diz lá no semear a gente vai tacando as sementes taca sementes pra todos os lados se uma alguma vai nascer alguma vai dar certo às vezes não nasce nem na gente mas nasce no outro eu vou mudar a estrutura não nem se eu fosse presidente do país eu conseguiria isso mas se uma pessoa pensar a respeito do que eu disse eu consegui o meu objetivo eu acho que a ideia é essa da gente questionar o questionamento muda sim muita coisa não muda agora mas vai semeando pensamentos e as próximas gerações vai mudando naturalmente eu acho que essa nossa vanguarda é importante né acho bem importante e eu tô aqui com as próximas gerações posso ser uma vanguarda aí pra vocês a Aline me ajudou bastante agora nessa análise dela é bom eu sou apocalíptica sempre fui bom então é isso família pra quem tá ouvindo aí pelo canal do CMEAR não deixem de conhecer também a Casa de Cultura de Santa Tereza hoje vai ter sarau quem for aqui do Imbu quiser colar vai começar umas oito horas por aí a gente tem bastante atividade bacana música apresentações artísticas vai ser bem bem bacana quem tá pela rádio já conhece não deixe de participar a presença de todos é muito bem-vinda e também muito importante a gente tá tá junto aí nos eventos e por hoje é só semana que vem esperamos estar de volta ainda estamos definindo o tema mas vamos atualizando aí é isso última palavra alguém fechamos gratidão até mais tchau tchau